Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem vindos ao canal sobre muitas coisas, mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou projetar quando a terceira temporada da série O Incrível Mundo de Gumball vai chegar na plataforma de serviço de streaming e eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu as duas primeiras temporadas da série de animação que acabaram de chegar na Netflix já quer saber quando o terceiro ano da série ficará disponível na plataforma. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre animações e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por isso que eu já começo esse vídeo dizendo que o terceiro ano da série deve estar chegando na plataforma entre outubro desse ano e fevereiro do ano que vem. E vale lembrar que a série de animação já teve seis temporadas lançadas e se você não quiser esperar elas chegarem na Netflix, pode assistir elas na HBO Max, até porque todas as seis temporadas da série já estão por lá e você já assistiu as duas primeiras temporadas de O Incrível Mundo de Gumball, gostou do que viu e não é hora de assistir os novos episódios da série? Deixe aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você. se inscrever, pode se inscrever sem medo e siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!